Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zangras, dessa vez com o Total War Troy, trazendo pra vocês aqui o conteúdo que vai sair essa semana, acredito, não sei o dia é o certo, mas eu só pude mostrar pra vocês a partir de hoje, dia 23, às 11 horas, que é o modo mítico do jogo do Total War Troy, que eu falei desde que eu comecei a jogar aqui nesse jogo, né, que eu falei que se esse jogo tivesse focado na parte de mitologia, ele teria sido muito melhor, na minha opinião, obviamente, tem gente que prefere o modo histórico, embora a Guerra de Troia nem tenha sido historicamente certeza que aconteceu, então é fantasia desde o começo, né, mas enfim, fã de histórico é assim, então agora saiu o modo mítico do jogo, os monstros realmente saindo monstros, né, no jogo, e é assim que eu pretendia jogá-lo desde o começo, por isso que eu parei de jogar a Troia, né, eu já tinha feito tudo que tinha pra fazer no jogo, fora isso ia ser tudo repetitivo, as coisas, os monstros tudo, fazendo aquela mentira ali, deuses independente do que você escolha ali, não tem nenhuma influência, agora você tem até poderes, você pode usar que você tem as magias do Warhammer pra, exemplificar, né, então eu já vou mostrar pra vocês aqui o que eu consegui mostrar do mitos, tá, que eu posso mostrar, bom, pra começar aqui na campanha do mitos, né, a gente vai começar aqui com os painéis de você poder escolher qual modo de campanha você vai querer jogar, eu tô escondendo o primeiro painel porque eu não posso mostrar, né, por motivos óbvios, mas aqui é o que a gente já conhecia, da verdade, por trás do mito, né, e aqui é o modo mitológico, então se você comparar aqui as coisas, né, vamos ler aqui, ó, os deuses do olímpico participam ativamente do conflito e concedem técnicas de batalha divina, que são as magias de Warhammer, né, que a gente vai ver depois, criaturas míticas entram em combate como os agentes centauros, as arpias aladas e o poderoso minotauro, embarca uma expedição em busca de monstros míticos para seu exército, os heróis vão à batalha como entidades de um só integrante, inspiradas por suas proezas heróicas, se a gente comparar aqui, vamos lá, os heróis vão à batalha como entidades de uma só integrante, inspiradas por suas proezas heróicas, que é a última parte aqui, igual, beleza? os deuses do olímpico concedem apoio passivo em combate, não acessar a unidades exclusivas, ou seja, não vai ter magia, igual vai ter aqui, e aqui, as unidades míticas são interpretações das lendas, como o minotauro, o poderoso rei vandoleiro, com capacete de grana de touro, aqui não, aqui realmente vai ser o touro sinistro que a gente conhece, bestial, né, então, esse aqui realmente é o modo que eu queria muito que tivesse no jogo há muito tempo. Mighty Ajax, é hora de tomar seu lugar no fronte do hoste Achean. Broto, sua passão fúlica nos derrubou. A isla de Salamis traz prudentes e prudentes, independente de espírito, ainda capaz de se juntar com Agamemnon e ajudar a causa da Achean. Nenhum poderá estar contra o bulwark dos Achean. Você tem recentemente tomado o Settimento de Megara, mas abençoe os homens de poderoso Athens, que iriam curtir suas ambições na região. Tanto sua atenção estava em seguida, os piratas de Acheas lançaram uma guerra, e capturam o Isle de Agena. Agora, seu ship menace Salamis, itself. Retake Agena, e run these seawolves down. Even com such desafios à sua porta, você não vai abandonar uma aliança em need. King Menelaus of Sparta has been wronged and must have his vengeance. Paris of Troy must pay! It is your destiny, Ajax the Great, to shield your allies with undaunted fervor and defeat all who march against you. Mighty Ajax, it is time to take your place at the forefront of the Achean host. Brother, your foolish passion has doomed us. The island of Salamis breeds proud and prudent fighters, independent in spirit, yet willing to ally with Agamemnon and aid the Achean cause. None can stand against the bulwark of the Acheans. You have recently taken the settlement of Megara, but beware the men of powerful Athens, who would curb your ambitions in the region. Whilst your attention was elsewhere, the pirates of Acheas launched a raid and captured the Isle of Agena. Now their ship's menace Salamis itself. Retake Agena and run these seawolves down. Even with such challenges at your door, you will not abandon an ally in need. King Menelaus of Sparta has been wronged and must have his vengeance. Paris of Troy must pay! It is your destiny, Ajax the Great, to shield your allies with undaunted fervor and defeat all who march against you. Well, you can see that in the parts that I showed you, the two maps of the campaign, you can see the areas that I showed you from the map, so you can see various colossus here, statues here, I don't know the location of all of these things, but apparently, if you put the mouse on top of it, it says... Aqui, ó. que é Minos, né? Cidade de Minos? O Minotauro é de Minos, se eu não me engano. Olha, de Creta, eu não lembro. Há muito tempo que eu vi a mitologia grega, gente. Me corrija nos comentários se eu estiver falando bosta aí. Mas, então, nem todo ponto que você encontra no mapa vai ter uma história. Aparentemente as status, pelo que eu tô percebendo, são os que tem. Mas, é uma adição legal pro jogo, porque a mitologia grega é uma coisa legal de se olhar, né? E Japhumitolo já me deixou bastante interessado nesse assunto, então, é uma adição muito bem-vinda pra mim no jogo. É o que eu sempre quis aqui em Total War Troy, né? De acordo com o seu nível de generais, unidades e povoados, o jogo vai te dando uma nerfada pra evitar o efeito de bola de neve, né? Eu, sinceramente, vocês me conhecem, eu não sou muito fã desse tipo de mecânica de você ser punido por você estar conseguindo se expandir bastante ou fazer muito exército, eu entendo que vai tirar o desafio lá pra frente do jogo, você vai conseguir bater na máquina sem nenhum sacrifício porém pra quem gosta dessa mecânica aí, foi adicionado agora. Eu lembro que já tinha uma coisa parecida com isso, que te dava aquele atraso de manutenção, né? dando aqui mais penalidade nos atributos pra você manter as unidades nos alimentos, quer dizer então agora eles meio que modificaram isso pra esse sistema de administração. E cada nível que você for passando aqui, você vai aumentar o nível de manutenção das suas unidades e vai mudar o alimento conforme tá mostrando aí embaixo o alimento continua ainda, só que além de só o alimento se mudar da penalidade, você vai ter também um monte de penalidades inclusas junto disso então é uma coisa pra você tomar bastante cuidado aí porque vai ficar bem caro, uma unidade bem lixeira é uma coisa que eu realmente não gosto por exemplo, se eu pegar aqui o AJAX ele tem essa unidade aqui, que são os insulares, que é a infantaria mais bosta que os ateus? Acreus? Ateus não, né? Acho que é Acreus Ateus é foda que são os insulares, que é a unidade mais barata que tem aqui ele custa 90 pra manter de manutenção depois aqui ele vai custar mais 95% do que tá ali de 90 então tipo, vai dar quase o dobro disso aqui e é uma unidade ruim então tipo, por que você vai tá pagando dobro de uma unidade ruim? É, eu não vejo muito sentido nisso tipo, você tá pagando mais pra uma unidade bosta mas enfim, pra quem gosta dessa mecânica estará aqui o nível de administração pra vocês aproveitarem aí aproveitarem não, porque você vai ser punido por isso, né? a mais aproveitarem essa mecânica de evitar a bola de neve que vocês vão poder ter mais desafios na campanha no late game, né? Bom, pra início de mostrar que as unidades novas pra vocês, né? que tem no jogo é, basicamente de monstros principais que focam o Mythos é o Cerberus a Hidra e o Grifo tá? Então, cada um deles são protegidos por algumas unidades antes de você poder fazer recrutamento deles similares caçadas de Norska, né? aqui, por exemplo, eu tenho a galera que protege os Cerberus o Cerberus, pra quem não sabe, né? criatura lá que protege os portões do Hades então aqui nada mais justo que ele ser protegido por almas então essas aqui são as unidades que protegem ele na batalha eu ainda não fiz a batalha, sinceramente, tá? mas isso aqui é tudo uma batalha customizada que você consegue ver as unidades e obviamente que eu tenho que mostrar aqui pra vocês o Big Boy aqui, né? então aqui tá o Cerberus bem bonitinho o design dele, né? se você conseguir recrutar ele na campanha você pode fazer carinho na barriga dele saber o que importante isso tá? mas o design tá bacana e é isso que eu quero ver nesse jogo como que? monstros, né? aí aqui eu também coloquei o Gigante, né? o Ciclope, na verdade então Ciclope, realmente Ciclope, né? nada aqui de pessoa fantasiada de um olho só e aqui temos os Coribantes que, sinceramente, nem sabia que isso aqui era mitologia grega pessoas meio homens e meio leões acho que de Coribantes Coribantes, na verdade, né? Coribantes eu nunca vi nada de mitologia grega aí aqui como aliado já que não deixa eu colocar mais que uma unidade de dos monstros eu coloquei aqui separado o da Hidra que no caso tem esse aqui, ó os defensores da Hidra esse galera que tá aqui atrás é a infiltraria, né? aqui os centauros já estão aqui em trozos também, né? agora os centauros não são pessoas montadas em cavalos como era antes, né? realmente centauros assim que eu queria verdadeiramente centauros assim que é bom demais e aqui mostrando já de cara pra vocês, né? a Hidra de Raema eu não lembro exatamente a história inteira da Hidra mas se alguém ler, na verdade se alguém souber a história inteira da Hidra aí contem aí nos comentários pra galera olha que design incrível um aqui dando uma enrolada na mesma tá incrível, cara é isso que tá faltando nesse jogo monstros e aqui temos dois tipos de grifos o grifo menor, né? um pouquinho mais fraco aqui coisinha linda e aqui é o grifo que você vai ter que recrutar depois que é o maior mais sinistro, né? muito bonitinho tem até orelha de gatinho, né? aí tem outros ingredientes que eu peguei aqui que são as sereias, né? sereias que as amazonas podem recrutar um tipo de arpia você pode ver aí então todas aquelas que a gente recrutava no jogo agora tem a versão dela na fantasia, né? e você pode escolher também a batalha customizada se você quer lutar na versão do jogo histórica ou se você quer lutar na versão de fantasia ou na versão que o jogo foi lançado a primeira vez lá, né? que era a versão de verdade por trás do mito você pode escolher a batalha customizada como você quer lutar essas batalhas esses aqui são quem? é esses que ignora esses aqui veio de de introsa eu coloquei sem querer na verdade acho que esses aqui são os que protegem o grifo porque eu peguei a galera de cada monstro acho que esses aí são os que protegem o grifo mas acho que vocês querem ver os bichinhos na batalha, né? então agora vamos botar só os três bichinhos e vamos ver os Cerberus a Hidra e o grifo na batalha customizada e como é que eles agem em combate, né? e o mais importante é que quando esse vídeo estiver lançado provavelmente aí eu farei live no mesmo dia como agora eu volto às minhas aulas não vou estar fazendo live assim que eu puder mostrar pra vocês, né? mas na parte da noite eu já pretendo estar fazendo live mostrando conteúdo do Troy jogando uma campanha, né? pra explorar tudo que o jogo tem a oferecer agora aí de verdade com monstros e mitologia grega 100% então vamos lá pra ver os monstros em combate só pra mostrar pra vocês aqui também uma coisa importante sobre a batalha customizada, né? antes que eu esqueça e acabe não mostrando aqui tá listado todos os poderes dos deuses, né? então desarme da beleza Afrodite com certeza, né? um debuff de prender a galera no lugar luz curativa chuto que deve ser Atena não, Apolo tá escrito ali a cura de Apolo deus sanguinária deve ser Ares exatamente buff pra inventaria e debuff pros inimigos caçado selvagem Artemis palas Atena chuto que deve ser da Atena, né? armadura dos deuses Hefesto buff pra suas unidades fúria da deusa debuff da era ondas gigantescas Poseidon e o raio de zeus que é obviamente de zeus eu vou colocar o raio de zeus ok o server tem um negócio de atirar fogo as pessoas olha o que parece vai server vai brincar garoto as suas unidades estão sendo atingidos eu acho que assim como o Warhammer como usa o mesmo engine não vai ter animação sincronizada dos bichos mas encantaria não que é uma pena mas enfim monstinho no tempo de batalha muito bem vindo e pra mostrar que é uma magia pra vocês vamos jogar o raio cadê a rainha amazona aqui vamos jogar o raio nela eu errei mas enfim um raiozinho bem meia pra zeus mas enfim melhor que nada e o server também consegue invocar uma encantaria das sombras que protegem ele afinal ele é o clã do inferno né a Edgan infelizmente não veio pra festa tá tirando de longe venenos mas o mais importante que eu quero ver aqui é o que acontece se eu botar a Hidra contra os servers em um combate será que eles tem animação sincronizada? cadê você cuspindo veneno? eu não vi você cuspindo veneno nenhuma vez ok todas as cabeças posso primar um pouco de veneno isso realmente é sinistro então vamos agora pro X1 Hidra e Cerberus tá lá os dois vamos ver agora o que acontece oxi oxi que que foi isso? é a Amazônia me enchendo o saco aqui né velho ok isso é um ataque dele aparentemente seu herói está sob atacado eu acho que eu acertei ela deixa eu ver até David se acertou essa animação de ataque do Cerberus é bizarra o Cerberus tinha um rabo de cobra não sabia disso não o cabelo dele é cobra aqui em cima também deve ser por isso que eles estão querendo brigar e o Cerberus se cura quando ele tá batendo o que tá acontecendo aqui? aqui é o veneno da Hidra o Cerberus consegue dar os curas olha como é que ele tira de vida na Hidra um raio um pouquinho acho que o Zil ia dar um shot na Hidra mas é isso gente do DT É isso que eu tenho pra mostrar pra vocês, das novidades que temos no jogo, o resto vocês já conhecem, meio do que a gente já tinha no jogo anteriormente. Agora com essa edição de monstros aí, eu vejo eu jogando muito mais esse jogo do que eu jogava antes, porque pra mim antes era um histórico e sem culpa de jogar histórico, comparado com o Warhammer, eu prefiro ir pro Warhammer. Ainda assim, com mitos, o Warhammer tem muito mais monstros do que aqui, mas o jogo, por ter essa questão de duelos aqui, é bem legal de você jogar, então com certeza eu vou querer jogar mais do Joy aí, agora com os meus monstrinhos. Então gente, obrigado a todos aí pela presença, até o próximo vídeo, e lembrando, segue lá no Twitch se você quiser ver mais conteúdos antes de chegar no YouTube, que lá você vai ter sempre a primeira mão do que eu tô fazendo antes de chegar no YouTube. Então até a próxima aí, valeu gente, até mais. E aí